Ela falou tudo, é verdade pastor, olha o que ela diz aqui sobre a lei da semeadura Veja aí, como funciona a lei da semeadura, Joilson de Assis Ou apenas lei da semeadura, Joilson de Assis, eu falo muito sobre isso É verdade pastor, as vezes a gente ajuda alguém, olha ela falando aqui E leva um pontapé, mas quando menos esperamos Deus manda em dobro, através de outras pessoas Eu recebi de gente que nem conhecia, Miriam Bezerra Parabéns Miriam, é isso mesmo, né? É isso mesmo, não pare de semear coisas boas não, tá?